Polícia Militar, boa tarde Muitas das ligações recebidas pela Polícia Militar em Três Rios, no centro sul fluminense não são pedidos de socorro, mas denúncias e informações passadas pela população A gente trabalha muito com denúncias, existem denúncias anônimas, denúncias do 9-0 existe a situação do policial estar na rua ou em momento de folga ou trabalhando e o cidadão chega e traz informações Há dois anos e quatro meses, o batalhão que ele comanda não dá um tiro sequer mesmo assim, fez quase mil prisões nesse período Polícia aqui é federal, nós estamos tranquilos enquanto isso Segurança pública aqui é uma beleza Segurança pública não é só responsabilidade dos órgãos de segurança acho que é um comprometimento de todos para a gente alcançar esses resultados positivos que tem alcançado Parte do segredo está nesta sala Desde 2010, a cidade conta com um sistema de câmeras monitoradas 24 horas por dia por agentes da Prefeitura e da Polícia No primeiro ano de implantação, aumentou em cinco vezes o número de apreensões de drogas e reduziu pela metade a quantidade de crimes no centro de Três Rios São 53 câmeras espalhadas por pontos estratégicos do município A rapidez na comunicação também ajuda Depois do flagrante das câmeras, a polícia é acionada imediatamente pela central e faz as prisões A polícia civil tem uma mesa exclusiva, total acesso, inclusive remoto das imagens O comandante do batalhão tem acesso remoto e tem um policial presente 24 horas na central E a guarda municipal se faz presente Esse é o sucesso O sistema pode parecer pequeno quando comparado ao de grandes cidades No Rio de Janeiro, a Prefeitura tem acesso a cerca de mil câmeras Mas levando em conta o tamanho da população, Três Rios está mais perto de Londres A cidade mais vigiada do mundo A capital britânica tem uma câmera para 1.100 habitantes Três Rios, uma para 1.462 Já a cidade do Rio, uma para 6.323 habitantes As pessoas se respeitam É uma instituição que ajuda É que mantém uma ordem Você vê sempre um guarda numa esquina Uma patrulha andando É uma organização séria